Quero compartilhar com você nessa manhã um texto da Palavra de Deus que possa nos abençoar, que possa nos dar direção sobre a obra de missões, aquilo que o Senhor espera que façamos. Então abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia para o livro, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versos 1 a 11. Esse é um texto bem conhecido nosso, inclusive a irmã Eliana escreveu uma devocional nesse mês, que foi nesse texto bíblico, segundo o Reis 7, de 1 a 11. A Palavra de Deus diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samária. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Respondeu Eliseu, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade e disseram uns aos outros, para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Levantaram-se, pois, os quatro ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que? Se levantaram e fugiram ao crepúsculo. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava. E fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. E tomando dali, prata, ouro, vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora, e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém, só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim, chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. A história você conhece, nesse período, o povo de Israel estava dividido em dois reinos. O reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém. O reino do norte, com o restante das dez tribos, tendo como capital a cidade de Samária. A cidade de Samária, era uma cidade fortificada, semelhentemente a Jerusalém. Ela estava, mais ou menos, a setenta e sete quilômetros ao norte de Jerusalém, numa colina de quatrocentos e cinquenta metros de altitude. Era uma verdadeira fortificação. Ficava no entroncamento de várias estradas importantes, dentro de Israel. Por isso, dominar aquela cidade, para qualquer povo, era algo importante. Deus, então, por causa da desobediência do povo, levantou o rei da Síria, chamado Ben-Hadade, como vara de correção para Israel. A fim de que este se voltasse novamente para o Senhor. Era o meio que Deus tinha, de que a Síria, então, castigasse aquele povo, para voltar-se arrependido ao Senhor. O rei da Síria, então, cercou aquela cidade durante três anos. Eu fico pensando que nós estamos numa pandemia há um pouco mais de cem dias. E muitos de nós já não aguentamos. Eu escrevi a pastoral do boletim sobre isso. Se você receber o boletim, peço que você leia. Três anos, a cidade ficou sitiada. A fome dentro da cidade, gerada pelo cerco de Ben-Hadade, era tão severa que Israel começou a comer os jumentos. Chegou a comer esterco de pombos. Infelizmente, há relatos de que até alguns filhos pequenos foram comidos. Jorão, o rei de Israel, culpou o profeta por essa situação toda. Estou dizendo isso só para você entender o contexto dos 11 versículos que lemos nesse capítulo 7. Tudo isso estava acontecendo dentro da cidade. Isolamento, fome, algo terrível estava acontecendo lá dentro. A porta da cidade, quatro leprosos. Esses leprosos são os instrumentos que Deus vai usar para a salvação de toda a cidade. Os leprosos não eram pessoas benquistas naquele contexto. Na verdade, ao descobrir que alguém era leproso, ele era obrigado a sair de casa, a morar fora da cidade. E se ele entrasse na cidade e alguém cruzasse na mesma rua, ele precisava parar 50 metros de distância do outro que estava vindo e gritar para o outro. Em alta voz, imundo, imundo, que era para que a pessoa não cruzasse com ele. Porque a lepra era tida então como algo tremendamente contagioso e que precisava de isolamento das pessoas. Estes homens, portanto, eram homens que tinham sido rejeitados por todos aqueles moradores da cidade. Que não podiam conviver com as pessoas da cidade. Por isso o texto diz que eles estavam à porta da cidade. E eles criam então um diálogo entre os quatro de um dilema que estavam enfrentando. Eles dizem, olha, nós podemos até entrar na cidade, mas lá não tem comida. A gente vai morrer do mesmo jeito. Nós podemos simplesmente ficar aqui parados esperando, mas vamos morrer do mesmo jeito. Então ele diz, nós temos uma outra opção, é ir lá no arraial, lá onde estava o exército sírio acampado. Nós vamos lá no arraial e aí se eles nos deixarem entrar, mesmo que nos prendam, nós teremos o que comer. Era uma escolha difícil, era uma situação entre vida e morte. E eles então escolheram ir ao arraial. Só que enquanto eles iam para o arraial, Deus faz com que o exército sírio ouça um barulho tremendo de carros e carruagens e cavalos, como se um grande exército se aproximasse. Eram quatro leprosos. Quatro homens e ainda leprosos. Provavelmente pelas situações da lepra, nem podiam pegar numa arma, porque a lepra geralmente ataca as articulações, a começar pelas mãos. Quatro homens leprosos, mas Deus faz com que o exército todo ouça um som de carros e aí eles começam a ficar preocupados e eles então dialogam com a liderança do exército e deduzem que Israel conseguiu então reunir os reis dos Eteus e dos Egípcios para virem contra eles e achando que havia uma junção de povos vindo contra eles, fugiram e deixaram tudo no arraial do jeito que estava. Cavalos presos, mesas montadas, roupas, enfim, tudo. Os leprosos quando chegam ali, eles estranham aquela situação, então eles entram na primeira cabana que encontram, e eles veem a mesa posta, eles comem para matar a fome e eles bebem para matar a sede e eles então pegam joias e eles pegam então roupas e vão esconder no mato e ficam esperando lá, olhando para ver o que vai acontecer. Não acontecendo nada, eles voltam para uma segunda tenda e fazem a mesma coisa. Vão para o mato se esconder, não acontece nada. Então eles chegam a uma dedução importante. Algo aconteceu aqui. Nós não temos explicação. Mas não há ninguém aqui. Algo aconteceu. E então diante dessa dedução, eles tomam uma atitude. Eles dizem um para o outro, olha, hoje é dia de boas novas, porque nós fomos salvos. Mas há uma cidade lá, há três anos, isolada, onde não há comida, o povo está morrendo de fome. Se nós não formos dizer isso naquela cidade, com certeza Deus nos dará um castigo. Um castigo virá sobre nós. Então eles vão até a cidade, nem esperam o dia amanhecer. Eles vão até a cidade a anunciar que o exército já não está mais lá, não há mais inimigo e que, além disso, nas tendas tem comida e tem muita coisa que o povo poderia aproveitar. A cidade toda é salva. Você pode ler o texto e concluir o restante dessa leitura, inclusive o cumprimento do que o profeta disse para o guarda do rei, de que ele veria isso, mas não comeria, porque ele duvidou. Ele morreu, então, atropelado, pisoteado. O que eu quero dizer para você nessa manhã, quando falamos de missões, quando falamos sobre a evangelização do nosso povo, da nossa gente no estado do Piauí? O que eu quero compartilhar com você a partir desse texto bíblico, a partir da atitude desses quatro leprosos? Eu queria só dividir com vocês duas atitudes que são extremamente importantes na obra missionária e que a gente não pode fazer missões sem isso. A primeira delas é a atitude de se importar com o outro. Missões é a obra de eu me importo. Missões é a tarefa de eu me importo. Aqueles leprosos, depois que comeram, depois que tiraram para si o que precisavam, de roupas e de joias, eles vão dizer assim, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Homens que tinham tudo para não ir naquela cidade, homens que eram rejeitados por causa da enfermidade que tinham, mas no momento em que eles são saciados da fome, no momento em que eles são salvos, eles entendem que a salvação precisava alcançar os que estavam dentro da cidade sitiados. Eles vão até a cidade por uma atitude de importar-se. Eles estavam se importando com quem estava lá dentro da cidade. Missões é a obra de eu me importo. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 16, você vai ver o apóstolo Paulo nessa missão de pregar o Evangelho, mas Paulo tem uma visão de um jovem macedônio, ele tinha um projeto, ele tinha um plano para onde ir, mas naquela visão, ele tem um jovem macedônio diante dele, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O texto bíblico vai dizer, logo partiu Paulo para pregar aos macedônios. Logo partiu. Paulo se importou. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto, mas quando ouviu o clamor de um lado, ele se importou. Ele abriu mão do seu projeto, ele abriu mão do seu plano, e foi no rumo que Deus estava mandando. Paulo se importou. Há um hino no cantor cristão, 447. Nunca de Cristo, nunca ouvi de Cristo. E aquele hino diz assim, não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Deixas que no juízo venha dizer, a mim nunca falaram de Cristo? Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Você quer que alguém cante para você assim no juízo? Deus, você não se importou, não me falou, não se esforçou, você não fez nada para que eu fosse salvo. Você quer ouvir isso no juízo? Aqueles leprosos, embora rejeitados, aqueles leprosos, embora tendo uma vida por causa da sua enfermidade, fora da cidade, que talvez tivessem marcas tão profundas, que fizessem com que eles não se importassem. e se não se importassem, muitos diriam que eles estavam certos. Mas diante da salvação que eles experimentaram, porque era uma decisão de vida ou morte, diante da salvação que os alcançou, eles se sentiram responsáveis por quem estava na cidade. Eles foram, eles anunciaram, eles estavam salvos da fome, mas queriam que os outros também fossem salvos. Eles se importaram. E nós? E eu e você que encontramos o pão da vida, a água da vida? E eu e você que fomos salvos por Cristo Jesus? Eu me importo? Você se importa? Aqueles que estão perdidos com fome do pão, com sede da água da vida, você se sente responsável? O seu coração é tocado por isso? Em 2018, quando aqui na nossa igreja, trabalhamos a campanha de missões locais, nós cantamos durante meses, Instrumento da Graça. Você lembra? Você lembra aqui nesses bancos, você sentado aqui, tantas vezes a gente cantando Instrumento da Graça. E muitas vezes eu dei um glória a Deus, muito forte aqui, enquanto cantávamos. Instrumento da Graça quero ser, alcançar a minha gente, compartilhar o amor de quem morreu na cruz. Vejo o meu povo sofrer, pois não conhece a verdade que liberta, por não experimentar a vida que é certa. E eu me pergunto, e se eu não for? Se não compartilhar a fé que me transformou, quem irá? Como ouvirão, se não há quem pregue, e pregar se não forem enviados? Como serão enviados sem compaixão? Pois em Cristo Jesus há salvação. Ah, meu Deus, se eu não for instrumento de Tua Graça, quem será? Quem terá compaixão? Quem será instrumento da Graça? E aquele hino terminava a gente dizendo assim, eu serei, eu vou. e finalizava com a pergunta, e você? Os leprosos foram instrumentos da Graça, os leprosos tiveram compaixão, os leprosos se importaram, mas a segunda atitude deles, e que a gente não pode esquecer, que não pode estar ausente da gente, nessa obra da pregação do Evangelho, é a atitude de temor. Eles dizem assim, não fazemos bem, esse dia a dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. A consciência deles de temor a Deus, era tamanha que eles não queriam esperar o dia amanhecer, eles foram abençoados, eles foram salvos, eles entendiam que todas estas bênçãos, precisavam ser repartidas, se não fizessem, eles seriam castigados, algum castigo nos sobrevirá. Eu penso meus irmãos, você que está na frente da sua tela comigo, talvez tão ansioso, tão preocupado com tanta coisa, que talvez você esteja, mais ansioso com, o seu aprisionamento dentro de casa, do que com a doença em si, ou talvez você nem possa espirrar, que já acha que a Covid chegou. eu penso irmãos, que a gente precisa, pedir de volta, esse santo temor a Deus, que aqueles homens tiveram. Nós precisamos entender, que as bênçãos de Deus, em Cristo Jesus, que nos alcançam, elas precisam ser levadas, àqueles que estão aprisionados, àqueles que estão, sem esperança. Nós precisamos ter, esse santo temor de volta, e precisamos dizer, como aqueles leprosos, se não levarmos, algum castigo, nos sobrevirá. O Senhor, não nos deixará impunes. Eles tinham consciência disso, e por causa dessa consciência, de temor, eles foram, até a cidade. Eles nem esperaram, o dia amanhecer, eles foram imediatamente. Você lembra de Josué, quando, está diante do povo, e fazendo o povo entender, que ia entrar na cidade, que ia tomar conta, da terra prometida, e Josué chama o povo, para uma tomada de decisão. Josué capítulo 24, mas lá, antes de dizer, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, que a gente sempre recita, no versículo 15, ele diz assim, no verso 14, agora pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade, e com verdade. Agora pois, temei ao Senhor. o temor do Senhor, faz com que eu não viva no pecado, o temor ao Senhor, faz com que eu busque santificação, mas o temor ao Senhor, também faz com que, eu queira propagar, a fé, em Cristo Jesus, que salva. Foi o temor do Senhor, que fez com que aqueles homens, agissem, imediatamente, se esperarmos, até a luz da manhã, algum castigo, nos sobrevirá, não deixaram o sol raiar, foram ainda, na madrugada. Meus irmãos, nós não temos, todo o tempo do mundo, para cumprir a ordem de Jesus, nós não temos, todo o tempo do mundo, para pregar o Evangelho, não temos, todo o tempo do mundo, para fazer missões, a hora é esta, o tempo é este, Jesus disse a seus discípulos, não dizeis vós, que ainda há quatro meses, para a ceifa, eu porém vos digo, os campos, já estão brancos, a hora é agora, não dá para esperar, meus irmãos, não dá para a gente, ficar protelando, não dá para a gente, ficar esperando, um bom tempo, não dá para a gente, esperar a pandemia, passar, não dá para a gente, esperar ter todas as condições, nós precisamos, fazer, enquanto é tempo, nós temos, esperado demais, meus irmãos, nós temos agido, acomodamente, ou comodamente, nós não estamos, entendendo, a pressa do tempo, conta-se que, um missionário, inglês, chegou na África, uma pequena tribo, isolada, de tudo e de todos, e então, ele falou, do amor de Deus, e quando ele terminou, aquela mensagem, do amor de Deus, que se fez homem, e foi a cruz, e morreu, e ressuscitou, um dos moradores, daquela pequena aldeia, virou-se para o pregador, e perguntou, há quanto tempo, vocês conhecem o evangelho, há mais de cem anos, e aquele moço, então, triste, e inquieto, virou-se para o pregador, e disse, vocês conhecem o evangelho, há mais de cem anos, e só agora, vieram a nós, meu pai, meu avô, meu bisavô, todos os meus ancestrais, morreram, sem conhecer essa verdade, e só agora, vocês estão vindo, e só, agora, o que que nós estamos esperando, irmãos? A gente morrendo, a gente partindo, sem salvação, sem esperança, quanto tempo, nós vamos ainda, esperar, quantos anos, a gente ainda vai viver, aguardando bom tempo, aguardando boas condições, quanto tempo.